Se há outras torcidas se unindo, mas num primeiro momento foi organizada por torcedores. Mas que teria recebido, inclusive, apoio de outras pessoas, de outras torcidas. Ainda estou checando essa informação. Você acaba de observar, acompanhar pessoas pegando pedras e atirando em direção à polícia. E agora volta a lançar bombas, essas bombas de fumaça que partem em direção ao meio desses manifestantes, ao meio desse protesto e faz a dispersão. Nós vemos que já há pouca gente na frente do MASP, porque com o lançamento das bombas, essas pessoas caminharam para um local mais distante da própria Avenida Paulista. Antes das bombas serem soltadas, alguns objetos foram arremessados na direção dos policiais militares. E por isso, então, iniciou-se esse tumulto. Houve uma correria bastante grande. E a operação nos trouxeram de confronto entre esses dois grupos. E o governo agora está esperando ter mais informações para ter uma manifestação que acontecerá do coronel Camilo. Apenas fazendo a contenção ali no meio da Paulista, dos dois lados. Agora sim a gente começa a observar o grupo de PMs, os dois grupos avançando. A linha de frente dos policiais militares com escudos, pelo menos metade da Avenida Paulista. Olha lá, o zoom da imagem mostra a aglomeração dos manifestantes. Muitos deles os torcedores. E eles, então, ocupam ali a Avenida Paulista. É o finalzinho da Paulista. Perto ali da Rua Bela Sintra, já na Praça do Ciclista, próxima Praça do Ciclista, no entroncamento com a Rua da Consolação. E para cá, os policiais militares. Muita fumaça no meio da Paulista. Então, dá para ver que novas bombas foram arremessadas e a Polícia Militar a postos. São dois grupos de policiais militares, cada um em um sentido da Paulista. Eles estão fazendo, então, a proteção aqui desse lado da via, separando os dois grupos de manifestantes e tentando controlar essa confusão nesse domingo de sol na Paulista. Lilian? A gente vê, nesse momento, os manifestantes estão empurrando... Não dá para a gente ter uma precisão aqui do que é esse objeto, mas eles estão empurrando ali na direção desse local onde já há fogo. Nesse ponto, antes, eles já tinham colocado grades na tentativa de fazer... E aí... E aí...